Bom dia a todos 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 Hoje, nós vamos compartilhar juntos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Des problemas de l'humanité se trouvent en crise Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, je voudrais t'inviter à donner ton cœur entièrement au Seigneur Juste O 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 Seigneur Juste Amém. 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 Qui tiendra devant mon Dieu, personne ne peut, personne ne le fera. Qui tiendra devant mon roi, personne ne peut, personne ne le fera. Tu peux commencer à prier pour ton cœur et pour l'homme de Dieu. Nous abordons l'ordre des aspects les plus importants de ce programme. La victoire dans le nom de Jésus, la victoire dans le sang de Jésus. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 La victoire dans le nom de Jésus, la victoire dans le sang de Jésus Personne n'est comme toi, senso Jésus Qui tient à nous rencontrer? Personne ne peut Personne ne le fera Personne ne le fera Qui tiendra devant mon roi Personne ne le fera Personne ne le fera Répète encore Qui tiendra devant ton dieu, le dieu d'Hidraël Qui tiendra devant mon roi Personne ne le fera Qui tiendra devant mon roi Personne ne le fera Personne ne le fera Oh 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 Tis-toi no nome de Jesus Tis-toi, kauhoho A victória no nome de Jesus A victória no nome de Jesus Nós queremos bendir o Senhor, que nos dá a oportunidade de participar neste momento maravilhoso. Você sabe que é um privilégio de ser associado ao Reino de Deus. Eu não sei o que você vai ressentir se disseram que você se tornou hoje o colaborador do presidente do mais puissant país do mundo. Você é um associado. Parto que você vai passar, você será honorado. Você será uma joia, uma merveille para você. Or, aqui, nós somos associados à aquele que estabelece o reino, a aquele que faz a sua missão. Nós trabalhamos diretamente com Deus. O Senhor quer estabelecer a vigor. O Senhor quer te reabilitar. O Senhor quer te reabilitar. A restaurante é a reabilitação. Você foi dispostar de te bênção. Você foi dispostar de te bênção. O Senhor quer te reabilitar. O Senhor quer, o Senhor Kristal. Ele não esquece. O Senhor te atende. O Senhor quer que me beire. Deus te faz uma promessa, veja sobre o que ele diz, não é um político que vem você mentir, mas sache que o diabo não vai cessar de te perseguir, porque quando os filhos de Deus saíram de Egypte, Pharaon continuou a perseguir, ele regretou a um certo momento de les t'avoir laissé partir, e o diabo regrette de t'avoir laissé partir. Beaucoup de gens prennent leur intelligence pour chercher Dieu, d'acquis a une situation, eles são perturbados, porquê? Porque você marcha com a tua inteligência, em lugar e plato de tua inteligência, vis a fé, met essa confiança-la em l'Éternel, e você verá o que isso pode produzir. O diabo, para ter acesso à tua vida, para começar a te perturber, para criar des blocages, há uma abertura que ele explora. Que seja o que seja o teu estado, que seja a situação que você pode atravessar, porque nós estamos vindo para te restaurar, que seja o que você pode viver, Deus diz que a Ele, nada é impossível, Não é impossível Que Deus te bendiga e seja restaurado no nome de Jesus Amém 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 Amém.